O princípio Nós vivemos em um mundo lindo Basta olhar para as coisas maravilhosas ao seu redor Vamos voltar ao início e ver o que a Bíblia nos fala sobre como tudo começou No princípio, Deus criou os céus e a terra Deus se movia sobre a escuridão e disse Haja luz Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite Primeiro dia Pronto Então, Deus criou uma divisão para separar as águas acima e abaixo desta divisão Ele chamou esta divisão de céu Segundo dia Pronto Deus juntou as águas e a terra seca apareceu Ele chamou a parte seca de terra e as águas de mares Então, ele fez brotar plantas, sementes e árvores Terceiro dia Pronto Depois, Deus criou as luzes no céu Ele fez o sol para o dia e a lua para a noite E todas as estrelas Quarto dia Pronto 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 Deus fez os peixes para nadarem nas águas E os pássaros para voarem no céu Tenham filhotes, ele disse Encham o mundo com espirros de água e canto Quinto dia, pronto Depois, Deus fez os animais Ele fez os animais domésticos, selvagens e os que rastejam sobre o chão Só falta uma coisa a ser feita, disse Deus A mais especial de todas Assim, a sua imagem, Deus fez o homem e a mulher Tenham filhos, ele disse Assumam o controle do mundo Cuidem dos peixes, dos pássaros e dos animais Sexto dia, pronto Então, Deus viu tudo o que tinha feito É muito bom, ele disse Então, no sétimo dia Deus descansou e fez daquele dia um dia especial Sétimo dia Pronto Tchau 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 Tchau